Tô com uma dúvida aqui no peito, mas você também vai ficar com muitas dúvidas. Vem cá, vem cá, você sabe quem eu sou? Ah, eu sou a minha, eu sou a sua interrogação. É isso mesmo, eu sou o seu direito de duvidar, de perguntar, de querer saber as coisas. E olha, nós vamos fazer uma verdadeira viagem, hein? Viagem aqui, ó, pelo Pacaembu. No início do século passado, lá perto dos anos 1910, 1911, um arquiteto francês veio pro Brasil prestar uma consultoria à prefeitura, José Bouvard. Ele vai buscar investidores na Inglaterra. Em 1911, eles criaram a Companhia City. E eles adquirem terras e trazem junto também investidores brasileiros. E é um grande vale. Logo depois ali da Paulista, numa região alta, descendo onde corre o rio Pacaembu. Então ali você tinha uma região toda alagada. Então o primeiro cuidado que a City teve foi de corrigir esse córrego e de canalizar esse córrego e de drenar toda essa área. No interior, quando você vê as vaquinhas pastando nos morros, elas foram abrindo aquele caminho sinuoso e ali você foi começando a desenhar as ruas, pra abrir os lotes depois. Se a gente se lembrar, sala de estar, living room, diner room, foram terminologias que a companhia trouxe pras casas que ela lançou e vendeu. Aquelas árvores que eram fraquinhas lá no 1913, 1915, hoje são árvores fortes, frondosas. Essas terras foram parar na mão de Joaquim Floriano Vanderlei. Que montou uma chácara chamada Chácara Vanderlei e construiu uma casa bem bonita pra ele e a família morarem. A casa é aquela lá. Olha que casa bonita. Em 1920, por ali, só tinha ele e o Hospital Samaritano no Pacaembu todo. Só que o Vanderlei viveu uma vida tumultuada e morre muito endividado. Pra saudar algumas dívidas, a família passa essa casa pra Santa Casa de Misericórdia. E em 1896, monta aqui um asilo. Era um asilo pra crianças rejeitadas. E de lá que elas viam o mundo. Depois, quando termina o Asilo Sampaio Viana, lá vira Febem. Hoje é da Fundação Casa Cor. Mas o mais importante é que você imagine que naquela casa ali, muitas e muitas vidas se fizeram. E de lá de cima, as crianças viam nascer, junto com a esperança delas, um novo bairro chamado Pacaembu. Essa praça aqui fica em frente ao estádio do Pacaembu. Você sabe qual é o nome dela? Dá uma olhada aqui, ó. Praça Charles Miller. Mas, afinal de contas, quem foi Charles Miller, hein? Ele foi filho de ingleses que foi estudar lá na Inglaterra e sabe o que ele trouxe na bagagem de volta? Uma, duas bolas e introduziu o futebol no Brasil. Duas bolas que se multiplicariam em milhões. Em 1822, o Brasil declara a sua independência política. Cem anos depois, em 1922, é hora de declarar a independência artística. Os modernistas vêm aqui, no Teatro Municipal, para mostrar um jeito mais brasileiro de cantar, escrever, compor, pintar, desenhar. É hora da semana de arte moderna. Mas, como toda transformação, gerou muita polêmica. Esta linha foi a primeira linha de trolebus no Brasil. A linha aqui, no Pacaembu. E o povo começa a fazer parte dessa viagem também? A partir da semana de arte, no Teatro Municipal, o povo tem direito a entrar e se sente mais à vontade no Teatro Municipal. O Villa-Lobos entra de chinelo e com o charuto. No Teatro Municipal? No Teatro Municipal. Para reger a orquestra, o Oswald de Andrade mistura a erudição, a informação do que ele vê no exterior com o jeito brasileiro. Mário de Andrade, mais comedido, mais um grande intelectual. E foram pensadores, tanto no âmbito, cada um no seu segmento, da pintura. Tarsila do Amaral, a mulher que pintaria Abaporu, Anitta Malfatti, primeira pintora que traz as informações da modernidade europeia. De Cavalcante. Mas o que tem a ver com isso? Ele é o autor dos desenhos, da capa, do catálogo, do cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna de 22. E eles passeavam pelo Pacaembu, porque vários deles moravam ao próximo. E o Guilherme de Almeida? O Guilherme, por morar no bairro do Pacaembu, apoia esse grupo de vanguardistas ou de modernistas. Era uma reação a um parnasianismo, a um espírito conservador, acadêmico, para dar espaço a um novo mundo, a possibilidades de renovação através da arte. Raul Boppi é o grande mentor dessa integração da realidade de um centro como São Paulo com a imensidão e a diversidade cultural do país. Um dia, ainda eu, rei de morar nas terras do sem fim, vou andando, caminhando, caminhando, me misturo, rio, ventre do mato, mastigando raízes. E depois faço puçanga da flor de Itajá de Lagoa e mando chamar a cobra no rato. O mato já se vestiu, brinco então de amarrar, amarrar a fita no pescoço e estrangulo a cobra. Me enfio nessa pele de seda elástica e saio a correr o mundo. Eu vou visitar a rainha Luzia, não quero me casar com a sua filha. Começa agora a floresta cifrada, a sombra escondeu as árvores, sapos peiçudos espiam no escuro. Antes tem que passar por sete portas, ver sete mulheres brancas de ventres despovoados, guardadas por um jacaré. Eu só quero a filha da rainha Luzia. A selva imensa está com insônia. Esta é a floresta de hálito podre. Parindo cobras. A água chega cansada. Resvala devagarinho na vasa mole. Com medo de cair. E agora, compadre, eu vou de volta para o sem fim. Toma as farcas, dividindo um pouco das lembranças, das imagens e do coração aqui com a gente. Principalmente coração. Entra mais pelo coração do que pelo cérebro. Eu sou um fotógrafo marginal. Não sou nem amador, nem profissional até hoje. Você enquadra aquilo que você quer ver. Eu estou querendo ver isso. Estou querendo ver aquilo. Estou querendo ver a tua cara. É o olho de fotógrafo. Isso é o olho de fotógrafo. E aqui você vê o ginásio. Vê as duas... Vê aqui a entrada. Aqui a entrada do Pacaembu. Vê as arquibancadas sendo construídas. Eu acompanhei isso até a inauguração. Vê o Getúlio, abril. Foi uma cerimônia muito grande. O pessoal ia no Pacaembu de terno, gravata e chapéu. Ah, não. Você está falando isso aí? Não, você vai ver... Para ver o futebol? Você não pode imaginar o que era isso há 40 anos atrás. A City plantou árvores maravilhosas dos quais os meninos subiam para ver o jogo. Enfim, eu gosto muito daqui. Pouco assalto, mas tem pouco barulho. Mas tem. Muito trânsito, mas tem. São Paulo é isso. Seja feliz onde você mora. Do jeito que você mora, acabou. Fonte Pacaembu. Dá uma olhada nessa data aqui, 1926. Quando o senhor olhou, olhou bem para aquele terreno, aquele pântano todo, né? O que o senhor pensou? Que ia dar certo ou não? Eu achei quase impossível fazer um campo de futebol agora desse. O senhor volta e vê o Pacaembu assim. Como é que foi a emoção? Ah, foi a sua choradeira. Choradeira mesmo? Eu criei um nó aqui. O que se constrói esse bairro, hein? Bom, as casas, como tinham um recuo amplo, que são de 8 metros, que era a avenida principal da entrada do bairro, e separadas de ambos os lados, eram casas grandes. E você tinha uma mansão embaixo, uma mansão em cima, uma mansão mais no alto. E todos eles com a sua vista particular. O concreto era uma novidade, o vidro era um luxo. Então, um conjunto de coisas que eles passaram a utilizar e que estas casas, que alguns dos moradores os contrataram para isso, e a gente tem essas casas aqui. E o Pacaembu é assim, o bairro de todo mundo, o bairro de todos, todas as gerações passam pelo Pacaembu. Essa é a casa modernista, a famosa casa modernista desenhada por Gregory Varchavski. Vieram aqui Mário de Andrade, Osa de Andrade, Tarsila Amaral, Raul Bopp, Guilherme de Almeida. E esta foi uma casa, durante muito tempo, aberta à visitação. E até os móveis dela, os móveis lá de dentro, foram parar em museu. A noiva e o noivo. Osa de Andrade troca Tarsila Amaral por Patrícia Galvão a Pagu. Já escandaliza a sociedade, irrita os amigos, porque ela é muito mais nova que ele. Para o escândalo ficar maior ainda, Oswald e Pagu se casam aqui, no cemitério da Constituição, em frente ao jazigo da família do Oswald. O escândalo é tão grande que eles são até proibidos de entrar na casa de algumas pessoas da sociedade paulista. Arrependido, Oswald desceu depois para se reconciliar com os amigos e com a sociedade. Então resolve fazer tudo como manda o figurino, casando-se com o Pagu na igreja. E aqui, nesse jazigo, onde aconteceu o casamento, hoje está enterrado Oswald de Andrade. Aqui, exatamente nesse lugar, havia uma estátua. A estátua de Davi, de Michelangelo. Ah, é essa estátua aqui, ó. Cinco metros e meio de altura, uma réplica. Ela saiu daqui e foi para onde, hein? Olha onde ele veio aterrissar. Dá uma olhada. Ei, seu Davi, viajando, viajando pelos céus da Pauliceia desvairada. Ô, seu Davi, o Pacaembu está sentindo falta do senhor, viu? E os milhões e milhões de torcedores também. Qual foi a coisa mais estranha que você já viu acontecer aqui no Pacaembu? Estranha? Foi o dia que soltaram um porco aqui, Corinthians e Palmeiras. Nesse gol, nesse gol que nós estamos aqui. O pessoal entrava por ali e ia assistir o jogo em cima do refletor. Qual é o segredo para amar tanto o Pacaembu? O Pacaembu foi a minha vida. O Pacaembu, eu constituí família no Pacaembu. Eu entrei solteiro, fiquei viúvo. Eu agradeço ao Pacaembu por eu ser um dos caras mais conhecidos fora do Brasil e sem sair do Brasil. Para que time você torce? Eu torço para as pessoas. A minha máquina de escrever é uma Hamilton portátil de 1928. Secretária fidelíssima com 25 anos de exercício efetivo, sem nunca ter gozado férias ou licenças e sem promoções nem a bônus, tem ela e sempre teve, desde mocinha, esta raríssima qualidade que os incompreensivos podem considerar um defeito. Não tem pingo no seu i. Corro aos caixilhos da janela e ouço São Paulo. O bojo acústico do Pacaembu está aí embaixo. Ao escútero. Nele, reboa e chega a meus ouvidos como se escuta nas conchas um oco marulho de distante oceano. O surdo murmúrio da urbis absurda. Hoje nós vestimos também até um paletor, né? Para sentir mais de perto toda a poesia, toda a personalidade de Guilherme de Almeida. E é nesse ponto que essa história se cruza com outra história. Uma pequena cidade dentro da grande cidade. Então, tem a banca ali, o posto aqui, o supermercado ali, a padaria ali. E parece que as pessoas são familiares aqui no bairro. Então, há essa, vamos dizer, esse amor, essa atração telúrica. Aqui no Pacaembu foi a única vez que eu apanhei num campo de futebol. O Pelé pegou uma bola ali na altura da meia direita, enfiou um canhão, do goleiro do Corinthians, era o Heitor, no ângulo do Heitor. O Heitor voou, se esticotou, da bala. Então, eu levantei e bati pau. Para quê? Não me dei conta que os corintianos que estavam perto de mim acharam que eu era um santista disfarçado. Tive que sair. E sair levando com escudo. E eu vi jogos no Pacaembu com gente sentada em cima da cabeça da estátua do Davi. O Pacaembu foi o local onde eu descobri que Deus não existia. E eu, invariavelmente, quando eu jogava o Corinthians e o Santos no domingo, pedia, dizia, ô Deus, não custa fazer o Corinthians ganhar uma vez o Santos. E não ganhava, não ganhava, não ganhava. Aí, um belo domingo aqui, em que o Santos ganhou mais uma vez o Corinthians, com o Pelé expulso, o Corinthians perdeu um pênalti no fim do jogo, eu resolvi que Deus não existia. Quer saber? Eu não acredito mais nessa história de Deus. por causa do futebol. Eu sou incapaz de contar a história da minha vida sem que o Pacaembu participe vivamente disso. Porque o Pacaembu é um lugar onde a história brota do gramado. Brota desses bancos. Brota desse concreto. O homem que comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo da Suécia, em 1958, que, em homenagem a Paulo Machado de Carvalho, botaram o nome dele no estádio do Pacaembu. E permanece esse nome desde 1961. Parabéns, viu? O Pacaembu também já teve muita festa. Já teve rock, já teve sertanejo, já teve shows internacionais, encontros religiosos. Até os 80 anos da imigração japonesa no Brasil foram comemorados aqui no Pacaembu. Ele foi inaugurado por Getúlio Vargas em 1940. Depois de alguns anos, Getúlio quer se aproximar dos trabalhadores. Liberta, então, cinco comunistas. Nesse primeiro grupo, Luiz Carlos Prestes é um dos libertados. Então, é feito um grande comício aqui no Pacaembu, lotado a multidão de trabalhadores para homenagear Luiz Carlos Prestes. Quem vem aqui, inclusive, declamaram os poemas para Prestes. É, é o escritor chileno Pablo Neruda, que tinha acabado de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Jorge Amado também, e até Monteiro Lobato, diz algumas palavras em homenagem a Prestes. Prestes está muito feliz. Mas, camaradas, companheiro Prestes, fique feliz. Mas isso vai durar pouco tempo. Olhe no Getúlio. Rua Buri, número 35, aqui no Pacaembu. Nesta casa morou uma das maiores personalidades da história cultural do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Um livro que ele lança em 1936, analisando e discutindo a sociedade brasileira e o homem brasileiro, que nasce justamente da contribuição de três raças, né? Branco, índio e negro. Aqui foram plantadas algumas árvores que representam as raízes do Brasil. Entre elas, o pau-Brasil. E não por acaso, essa praça fica em frente aqui, ó. A casa da família de Sérgio Buarque de Holanda. Que, além do filho Chico, teve Miúcha, Ana. Outro parente importante na família é esse aqui, Aurélio Buarque de Holanda. Que você deve consultar todos os dias, né? Aliás, você pode aproveitar o dicionário Aurélio e ver exatamente o que significa a palavra cordial. Que tal? Denner. Denner centralizava aqui toda uma elite intelectual, financeira. Aqui nós temos uma foto antológica do Denner. Essa palavra, o luxo, foi ele que criou esse bordão. É um luxo, que depois foi tão repetido, né? O Denner e o Clodovio estão juntos, porque raramente eles foram vistos juntos, porque tinham uma certa rivalidade. Esse vestido eu acho importante mostrar, porque ele tem esse bordado maravilhoso, feito à mão, na bordada de borboletas. Porque não faz muito tempo, o Gianni Versace fez um vestido que era muito parecido com esse aqui, né? A casa que vocês viram hoje, filmada aqui. A casa de 1970, na época do Denner, com a decoração dele. E, inclusive, com o retrato, o famoso retrato dele que está aqui, que está na parede da casa. Essa feira de sábado é a melhor feira de São Paulo. A gente conversa muito, brinca muito. Tudo que você quiser, você encontra aqui, na feira do Pacaembu. O São Paulo mudou um pouco a freguesia, né? Os poderes aquisitivos mudaram muito. É mais tradicional. Eu já atendi a Rita Lee, Regina Cazé, o João Soares. É o carinho, o apego que tem com as pessoas. Por que você está aqui há 40 anos? Mais um pouco. E o que mudou nesse tempo todo? Nada, nada. O Farrapo quer construir aqui uns prédios. Ah, o Farrapo quer construir uns prédios? É, uns prédios. E vocês não querem? Não, não. Não queremos, porque nós vamos estragar o bairro. Entre a natureza e o concreto, quem será que vai levar melhor aqui no Pacaembu, hein? Que cara tinha esse Pacaembu? Havia aqui uma mina de água e um pequeno lamaçal, um pequeno laguinho, que os alunos das faculdades de engenharia, um dos trotes era enfiar os nossos alunos dentro desse lamaçal. A Praça Buim, por exemplo, que todo mundo conhece, era uma praça com algumas árvores e algumas casas. Quase que uma quietude total, todos os dias. O bairro cresceu muito, não apenas na Praça Buim, como em todos os seus arredores, em função da FAAP. A gente percebe que de um lado da rua você tem ainda uma ou outra casa de um andar ou dois andares, e do outro lado um prédio, as pessoas que estão no bairro. Elas querem preservar uma calma, uma quietude, desde os 100 anos atrás. Vamos, vamos, vamos. Vamos seguir, carregando as lembranças do Pacaembu. E você, o que já tem na sua memória sobre o Pacaembu? Hein? Eu quero passar limpo com vocês uma história que envolve essa quadra de tênis. Maria Ester Bueno foi a maior tenista, a maior campeã de tênis da história brasileira. Ela jogou muitas vezes aqui no Pacaembu. Olha, pra você ter uma ideia, ela começou a carreira aos 11 anos de idade, quando já disputou o campeonato. Só entre 1957 e 67, ela foi o campeã 170 vezes. Maria Ester Bueno chegou a jogar 10 horas seguidas. E até o Papa Pio XII era fã dela. Tem aqui no Pacaembu uma estátua em homenagem a ela. Bela sacada. Sobrevoando o Pacaembu, nós descobrimos casas incríveis como esta aqui, ó. Veja só. Projetada pelo arquiteto João Batista Vila Nova Artigas. Ele, junto com outros professores, fundou a escola, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Artigas seria expulso do Brasil em 1969 e em plena ditadura militar. Mas voltaria ao nosso país e projetaria com o estádio do Morumbi. A gente sente um certo envelhecimento do bairro. E hoje, essa convivência dos jovens com as pessoas mais antigas cria um clima de renovação e de revitalização para qualquer área. Eu acho que uma parte desse vigor que existe no Pacaembu é também como subproduto de uma série de escolas que faz com que os jovens e as crianças circulem aqui com uma grande frequência. afinal de contas, todos os sons, todas as vozes, costurados por todas as torcidas, tem que peso na história do nosso Pacaembu. Minha família toda palmeirense. É estilo de vida, né, meu? É uma coisa que você se identifica. Já vem pelo meu pai, pela minha família. O melhor defeito que um homem pode ter é esse aí. Nossa, demais. Sem dar para explicar. É uma religião. Tinha um corintiano aqui, chamado Chico Mendes, que era tão fanático, mas tão fanático, que quando o Corinthians marcava gol ou vencia o jogo, ele começava imediatamente a jogar charutos para a multidão. Todo mundo ganhava charuto porque ele estava feliz. Ela não compra se tiver gente com camisa do Corinthians. Já terminei com várias, tem que ser Corinthians, senão... Eita vida, a coisa mais gostosa, para o Pacaembu. O Casanova, que é o seguinte, ele era um bailarino profissional, um coreógrafo da maior qualidade. Enquanto o time adversário dançava em campo, ele dançava aqui, criando coreografias incríveis. E olha, enlouquecendo a multidão de palmeirenses. Todo mundo dançando junto, todo mundo comemorando. Nossa casa. Eles acham que é deles, mas... Não é não. O Pacaembu em São Paulo é... É deles porque eles não têm estágio, né? Tomamos e é nosso. Parece um rio quando chovia lá, viu? Ai, eu sinto uma língua, parece que eu estou entrando em outro país. Um belo dia, quando o Mário de Andrade vem a ser o secretário de cultura, ele vai ao governo do estado e pede para que ele devolva para o município a área. E aí ele começa a fazer o estado do Pacaembu. O Pacaembu foi feito pelo escritório de arquitetura do Vilares. Em 82, o bairro é tombado. De repente, você vê que o lugar onde você mora faz parte da história do país onde você está. Todo mundo estava de olho no Pacaembu. Se você vê, o Pacaembu cheio é uma coisa... O bairro do Cid é ensurdecedor. O gol mais bonito que eu tive a oportunidade de fazer, gol de cabeça, foi no Pacaembu. Eu senti o Pacaembu todo girar. Ele me disse assim, mas eu não esqueço nunca aquele gol que eu tomei, porque eu nunca tomei um gol de fora da área, de cabeça. E eu falei, mas o que é? Pode ter certeza que nunca mais eu vou fazer também outro gol assim. O Pacaembu era muito simpático, porque não era classe média propriamente, mas era um bairro menos metido. O Pacaembu foi o primeiro estádio, digamos, formal, um pouco vindo do fascismo italiano. Mas um estádio com aquela formalidade. Acho que no Brasil não houve nenhum outro antes do Pacaembu. Com aquela monumentalidade. A primeira casa que eu fiz lá, que foi a casa do Cunha Lima, e eu ganhei o meu primeiro grande prêmio internacional de arquitetura com ela. Primeiro jogador e agora diretor do Pacaembu. Quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios para você administrar isso tudo? Bom, o primeiro é o gramado. O jogador vem aqui e um reclama que a grama está mais alta, outro reclama que a grama está baixa. De tanto jogador pisar no gramado, ele fica com o solo duro. Então você tem que se descompactar. Está vindo aí um museu, não é? Isso, o museu do futebol. Talvez não seja só o futebol, porque aqui também é Dejofre, lutou, Ademar Ferreira da Silva correu. Então algum Miguel de Oliveira, né? As pessoas que a gente não são, que também participaram dessa história do Pacaembu, e que por certo também devem estar nesse museu. No Brasil, pouco se lembra do passado. A gente passeando por aqui encontra a Monja Coen, que é a maior representante do budismo aqui em São Paulo. Para os que moram aqui, da gente não se esquecer que é a nossa casa. E a nossa casa aqui é bonita. Ela tem jardim, tem plantas, tem flores, tem silêncio e tem movimento. E tudo isso faz parte. É um cuidar com carinho. E quem não conhece, seja bem-vindo. Ah, terras alagadas! Ah, Pacaembu, de tantas águas! Água que brota do chão, trazendo tantas histórias! Ah, Pacaembu, de tantas histórias! Ah, Pacaembu, de tantas histórias!